Porque agora, eu falei já ao longo do jornal várias vezes sobre a denúncia feita por telespectadores e que mobilizou a nossa equipe do MT1 e fez uma investigação sobre um prédio que teria sido alugado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande em maio e que até hoje a Prefeitura não utiliza esse prédio. Por que a Prefeitura paga rigorosamente o valor do aluguel e não usa o espaço? De quem é o prédio? 11 horas, 43 minutos, é exclusivo, é denúncia, é investigação no MT1. Vai! Este é o prédio alugado pela Prefeitura de Várzea Grande. Fica no bairro São Mateus e, segundo os vizinhos, está fechado há muitos meses. Rapaz, tem tempo. Mais de meio ano tem? Tem mais de meio ano. Tem mais. Por anos, o prédio recebeu salas anexas da escola do bairro. Em março de 2019, o contrato foi rescindido, mas a Prefeitura alugou de novo em maio. Estes documentos mostram os pagamentos desde então. R$ 2 mil por mês. O prédio está à disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social e a contratação foi com dispensa de licitação. Dulcelina Socorro é fiscal de contratos da Prefeitura de Várzea Grande. Segundo ela, não há irregularidades no contrato de aluguel. A própria lei 866 de 93, ele diz que se caso houver um prédio, nós estamos falando de locação de imóvel, se houver um prédio que atenda às necessidades, os requisitos, os anseios que você necessita naquele momento, e que não tenha um outro, e que seja um aluguel acessível, ele pode sim ser alugado. Formalizar esse contrato com a inexigibilidade da lei. O dono do prédio é Matheus Magalhães. Ele recebeu nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Matheus foi vereador por três vezes. É filiado ao Democratas, mesmo partido da atual prefeita, Lucimar Campos. Em 2016, tentou se reeleger, mas não conseguiu. O prédio dele deverá receber a sede do CRAS, Centro de Referência em Assistência Social. Uma obra está sendo feita por conta da Prefeitura. O valor investido não foi informado, mas nem todo mundo concorda com a contratação do espaço na administração municipal. Este servidor público diz que existem espaços melhores no bairro São Mateus. Tinha outro lugar já organizado melhor que lá. Saiu, houve uma pressão para que viesse para um lugar ali, onde está agora, que você viu que não tem, não é um local adequado para a sede do CRAS. O promotor Jorge Pereira atua em casos que envolvem o patrimônio público. Ele fez uma visita ao prédio e analisa os documentos da contratação. Nós vamos examinar a legalidade, a licitude desse contrato administrativo, de locação. Vamos examinar se é cabível ou não licitação, se é caso de dispensa, se é caso de inexigibilidade de licitação e tudo mais. Fazemos uma análise jurídica bastante criteriosa em cima de toda a documentação que é apresentada. São 11 horas e 46 minutos, 11 horas e 46 minutos. Vem comigo para o estúdio aqui, porque eu vou fazer o seguinte. Mostramos a reportagem, mostramos. Agora vamos ao vivo, ao vivo, porque a repórter Cíntia Rocha está no bairro São Mateus. Aqui na tela do MT1, Cíntia, tem obra no prédio, mas até agora utilizar o espaço? Não. É isso mesmo, Trindade. Bom dia para você, bom dia para quem está ligadinho aí no MT1. Olha só, a gente está em frente ao prédio que fica aqui na Rua 20, no bairro São Mateus, em Vazia Grande. Nesse momento, os funcionários fazem os últimos ajustes aqui nas obras. É claro que a gente foi atrás, foi na prefeitura para saber, então, para saber essas respostas. Bom, a prefeitura informou o seguinte, que estava dependendo dos repasses do governo federal e como houve atraso de cinco meses, por isso, as obras demoraram. Mas, atenção, mas o CRAS vai ser entregue para a população e vai começar a funcionar a partir do mês de fevereiro. E vai beneficiar, pelo menos, moradores de 20 bairros da região. Nesse momento, a gente está mostrando como que está o CRAS, está com os últimos ajustes, segundo os funcionários. Hoje, à tarde, vai receber a mudança, os móveis vão vir para cá, são oito salas. A gente não vai entrar porque a gente não tem autorização. A gente está fazendo essas imagens aqui da parte de fora mesmo. E a gente também ouviu o ex-vereador Alex Magalhães. Ele disse que fez o contrato conforme a legislação, tudo dentro da legalidade e no ato da assinatura foram entregues as chaves. Agora, se a prefeitura não vai abrir o prédio ao público ou se está fechado para a reforma, não cabe a ele. Ele informou ainda que esse prédio foi entregue em boas condições. Nós conversamos com funcionários aqui que estão trabalhando e eles falaram o seguinte, são oito salas e tem uma novidade exclusiva que a gente vai falar agora no MT1. Hoje, a partir da uma e meia da tarde, os pais que precisam do NIS, que é o número de inscrição do aluno que é beneficiado no Bolsa Família, pode vir aqui para fazer então esse recadastramento, para retirar esse NIS, para poder fazer essa rematrícula na rede pública de ensino. Então, hoje já vai abrir para a população a partir da uma e meia da tarde para os moradores aqui do entorno da região do bairro São Mateus, Trindade. Cíntia, muito obrigada pela sua participação ao vivo do bairro São Mateus. Esse é o prédio, gente, esse é o prédio. A Prefeitura Municipal de Varzegrande disse ainda que desconhece a denúncia da testemunha, que disse que houve pressão para que esse prédio fosse alugado e que vai averiguar esta situação. Calcula comigo aqui. Esse contrato, ele começou em maio. Esse prédio, ele já tinha um outro contrato, já está alugado para a Prefeitura há mais de 10 anos, mas era para uma escola da rede municipal. Aí o contrato foi rescindido, amigável, de forma amigável, em março do ano passado. Passou março, passou um mês em maio, passou abril e em maio foi alugado de novo pela Prefeitura. Então a Prefeitura pagou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. E até agora não utilizou espaço. Aí a Prefeitura está reformando, fazendo reparos no prédio. A expectativa, segundo a Prefeitura Municipal de Varzegrande, é que o CRAS passe a funcionar lá nas primeiras semanas de fevereiro. Então se essa promessa for cumprida de fevereiro, o prédio vai ficar sendo utilizado em fevereiro a dezembro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Em 11 meses, devolve o prédio para o dono. Porque o contrato não pode passar da legislatura. No mandato. Do Poder Executivo Municipal. 10 meses fechado, 11 meses utilizando, faço os reparos, reformo e devolvo para o dono. O caso está com o Ministério Público. O promotor de justiça já fez uma vistoria, já esteve no prédio, já recebeu a documentação, está analisando o caso. Denúncia, investigação, é aqui no MT1. A gente vai continuar nesse caso, hein? Essa imagem é ao vivo, não acabou ainda não. Tem outras coisas por aí. Bom.